É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeozão rápido, então vai deixando aquele like maroto no vídeo que a gente vai falar aqui Bom, filtro de arrefecimento tem vários e vários vídeos aí Bom, tá gerando uma polêmica aí, uns falam que não Beleza, o manual, logicamente que o fabricante não vai falar pra você colocar isso daqui Em todas as vezes que nós colocamos ou esse daqui, ou aquele dali que a gente tá testando Tá, obviamente a gente passa as recomendações Parece que o pessoal é faz de besta, acha que você coloca e você esquece Não, tem as recomendações e funciona, e ponto final Todas as pessoas que o usam e dão feedback, cara, é só feedback positivo E outra também, ah, é só jogar um produto ali, limpar, rodar 15 minutos que vai, não vai Se você tiver um sistema muito comprometido, não adianta você jogar produto, não adianta você fazer, vai sujar depois Não vai passar dois, três meses, vai sujar depois, né Até parece que não conhece carro, vai sujar depois, se tiver muito sujo, vai sujar depois Se você já tem um sistema limpo e você faz a limpeza, ele vai segurar a onda, show Mas seu sistema contaminado, não adianta botar produtinho ali pra limpar na hora, água limpinha Que vai sujar depois, não vai passar dois, três meses, vai ficar tudo sujo Então isso daqui é uma adaptação Ninguém, ninguém falou que isso daqui é algo pra ficar definitivo A adaptação, olha como é que já tá sujando de novo Temporária, só colocar ali E só, funciona Acabou Às vezes a gente precisa sair um pouco da caixinha, né E entender algumas coisas Esse filtro aqui, eu conversando com meu amigo Vitor Hugo, lá do canal Vitor Hugo, né Até aconselho vocês a seguirem o canal dele Ele conversou com o pessoal da Tecfil E o pessoal falou pra ele Como que vai Desprender Algum sedimento aqui Ir pra bomba Não vai A gente precisa também ver o outro lado Entender, a gente não faz as coisas de qualquer jeito Porque passa a entender que a gente faz as coisas de qualquer jeito Mas não é A gente conversa com o fabricante Pergunta a capacidade Pergunta Tudo Questão de fluxo Então não é feito qualquer Lógico Isso aqui é filtro combustível Isso é uma adaptação Óbvio, é claro que é Mas resolve Resolve e funciona E ponto final Aí você vê canais aí Pegando as nossas tags E vai no embalo, cara Vai no embalo É assim que funciona, infelizmente Valeu? Então se já gostou Aquele like maroto aí no vídeo Aquele abraço Fique com Deus Tchau, tchau